A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, dando continuidade do estudo do livro Paulo Estevam. O meu livro está na página 265. É esse momento difícil que o Saulo está conversando com o pai dele. O pai dele não admite de jeito nenhum essa mudança do Saulo, porque o pai dele tinha toda uma projeção, uma fixação nas questões religiosas, no cargo religioso, na postura do Saulo, da posição social, intelectual. Ou seja, ele fez um investimento material no Saulo. E ele agora está indignado de não estar recebendo isso. E mesmo o Saulo querendo conversar com ele, falar do Cristo, ele está assim, terrível. Então, olha, esse aqui é um diálogo que já vem acontecendo desde o programa anterior. E agora o pai dele fala assim. Como pode ser isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe nocividade e bastardia? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? A visão dele, do pai do Saulo, é tão voltada para as questões materiais que ele está vendo Jesus apenas como um carpinteiro. E dentro da profissão, uma profissão desqualificada sob o ponto de vista dele. E o Saulo falava, mas pai, o Cristo é o Salvador prometido. Olha que coisa interessante. O pai dele se orgulhava dele por ele conhecer tanto a lei, por ele dominar tudo o que estava escrito com os profetas. O Saulo era um homem estudioso e isso trazia muito orgulho para o pai dele o saber. Só que Saulo sabia tanto sobre as profecias, sabia tanto que agora realmente, diante de todos os estudos, ele identifica Jesus como Messias. Mas mesmo com todo o saber dele, para o pai, esse saber, para chegar a essa conclusão, não significa nada. Pelo contrário, é até uma ofensa. E imagina, o pai dele, com tantos valores materiais, identificar e aceitar um Messias que vem de uma condição, de uma carpintaria, então realmente isso para o pai dele não funciona mesmo, não. E aí o Emmanuel disse que com isso o Isaac pareceu agravar a própria fúria. E fala, blasfemas, não temes insultar a providência divina? A esperança de Israel não poderia repousar numa fronte que se esvaiu de sangue do castigo entre ladrões. Estais louco, exijo a reconsideração de suas atitudes. Então o pai dele representa bem o Saulo quando era Saulo, né? Essa pessoa que está sempre irritada, briguenta, que não consegue raciocinar. E esse é um grande ensinamento para a gente. Em quantas conversas a gente não consegue raciocinar, e essas conversas viram brigas, viram gritarias, viram xingamentos e ataques mútuos. Quanto desperdiçamos de energia por não saber controlar a nossa fúria, não saber dialogar, não saber raciocinar. Esse é um grande ensinamento para todos nós. E aí o Emmanuel diz que o Saulo falou, É certo que meu passado está cheio de culpas quando não hesitei em perseguir as expressões da verdade. Mais de três anos a esta parte, não me recordo de ato algum que necessite de reconsideração. O pai dele pareceu atingir o auge da cólera e exclamou áspero, Sinto que as palavras generosas não enquadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão, para não morrer odiando alguém. Infelizmente sou obrigado a reconhecer, nas tuas atuais decisões, um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Então o pai dele aqui faz um checkmate para ele. O Emmanuel diz que a voz paternal, ao enunciar semelhante e estimativa, era abafada e vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e em vão, procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Porque é interessante, porque Jesus faz muitas reflexões. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Sobre o próximo. Senti-se estritamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na sua rigidez intelectual. Abrandar-lhe a afeição tirânica. Mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado o seu próprio caráter. Prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso. E ele fala, meu pai, ambos precisamos de Jesus. É interessante esse ensinamento que o Saulo está dando. Porque veja, o Saulo não está se descompensando como o pai. E como era a característica do Saulo. O Saulo estava sempre gritando, estava sempre descompensado. Só que agora, mesmo sendo atacado pelo próprio pai. Sendo caluniado, sendo mal entendido, mal interpretado. O Saulo não se aborrece. Por quê? Porque ele agora é um pobre de espírito. Ele agora se esvaziou do orgulho, da vaidade. Ele agora é humilde de coração. Ele sabe tanto sobre ele, que ele não julga ninguém. E essas ofensas do pai dele, ele não traz para ele. Porque o Paulo já está na vibração do perdão. E aí, nesse diálogo aqui, o que a gente vê? Quem está gastando energia? Quem está descompensado? É o pai. E o Saulo está tranquilo, está na dele. Então, que a gente aprenda com esse ensinamento. Para a gente optar por compreender, por perdoar. Por se esvaziar de orgulho. E se preencher de pobreza espiritual. Para que a gente tenha essa serenidade conquistada. Essa conquista que nos dá tanta paz. A gente está vendo agora um Saulo triste pelo acontecimento. Mas em paz, em plenitude. E aí, o Emmanuel disse que o velho inflexível endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza. Tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. E aí, o velho estava trêmulo. Via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés. Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças. Como se cumprisse um dever. Então, é uma dica aqui que o Emmanuel está dando. Que o pai dele sempre foi criado nessas concepções intransigentes da lei de Moisés. Será que nós somos intransigentes? Isso é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. Porque a gente precisa aprender. Esse é um grande ensinamento. Como a pessoa intransigente sofre. Ela fica cega. Ela não vê nenhuma saída. Ela é orgulho puro. Tem que ser daquela maneira. E como é intransigente, aí o que acontece? Sofre e muitas vezes adoece. E o Emmanuel diz que o coração amoroso sugeria-lhe piedade. Mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Saulo contemplou-o em atitudes silenciosas e suplicantes. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou-o no pai, os olhos quase lacrimosos. E depois de longo minuto de inspecção, implorou num gesto comovedor, que ele não era habitual. E aí ele diz, falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E acentuando a queixa dolorosa, falou, Também vós me expulsais? Isaac sentiu que a rogativa lhe vibrava no mais íntimo do coração. No entanto, julgando talvez que a energia era mais eficiente que a ternura, no caso, respondeu secamente. Olha o que o pai dele fala para ele. Corrige as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justos que peça ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer. Então, o pai dele perdeu uma grande oportunidade de dar um passo à frente. É uma cena, é um diálogo muito comovedor, que a gente aprenda com esse ensinamento. Que a gente aprenda a conversar. Que a gente aprenda a ceder. Que a gente aprenda a valorizar realmente os ganhos morais, os ganhos espirituais. Porque se a gente ver esse olhar, com certeza nós vamos enriquecer a nossa caminhada. E o Emmanuel diz que imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que receberam. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentara pranto assim amargo. Nem mesmo na cegueira angustiosa, consequente à visão de Jesus, chorara tão penosamente. Então nós estamos vendo assim um Saulo com dor, né? E chorando. Vivenciando essa dor. Sem julgar o pai, sem amaldiçoar, sem cobrar. Apenas vivenciando. E o Emmanuel diz que não obstante esquecido em uma pensão sem nome, cego e acabrunhado, senti a proteção do mestre, que o convocara ao seu divino serviço. Guardava a impressão de estar mais perto do Cristo. Regozijava-se, nas dores mais acerbas, pelo fato de haver recebido às portas de Damasco, o seu apelo glorioso e direto. Todavia, depois de tudo, procurava em vão apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai, velho e abastado, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida. Expulsavam. Manifestava aversão por suas ideias regeneradoras. Não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. No pranto que lhe borbulhava dos olhos, recordou-se, porém, de Ananias. Quando todos o abandonavam, em Damasco, surgiu o mensageiro do mestre, restituindo-lhe o bom ânimo. Seu pai falara-lhe, ironicamente, dos poderes do Senhor. Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao genitor um olhar inesquecível, disse humildemente. Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. Isto, gente, é fé. Isto é saber. É, no capítulo de Mateus, no capítulo sexto, que vem falando, explicando para nós o que é o reino dos céus. Onde está? E ele começa falando que o reino dos céus não está nem aqui, nem ali, nem acolá. Ele está dentro de vós. Então, é essa certeza, dessa plenitude de saber que precisamos andar no caminho reto. Que o pai nos proverá. Quando nós estamos no caminho reto, no caminho da ascensão, tudo acontece a nosso favor. Só que a gente é acostumado a reservas. A gente tem coisas, coisas e mais coisas e a reserva da reserva. Então, nós não sabemos viver com o básico, com o necessário. A gente precisa do supérfluo. E esse é um grande ensinamento. É realmente quando o Saulo, ele faz a análise, quando ele vai para o deserto, do que é necessário, do que é supérfluo. E fica uma reflexão e um ensinamento para nós. Você sabe o que é necessário, o que é supérfluo? Os seus choros, os seus desejos, são pelos necessários ou pelo excesso, pelo supérfluo? E quantas vezes nós sofremos tanto por coisas materiais, que a gente, se desencarnar agora, a gente não leva. Nós levamos o nosso tesouro. E Jesus explicou que o nosso tesouro é tudo aquilo que o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não corrói. Então, o Emmanuel disse que, a passos indecisos, aproximou-se da porta de saída, vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam as suas primeiras noções da lei. Julgou o divisar-lhe a sombra, ali a cenar com amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjuntura. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou, indiferente, o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai que corria no seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso. Vosso pai manda esse dinheiro como lembrança. E aí agora vamos ver aqui uma explicação que o Emmanuel dá sobre essa atitude do pai. Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim, procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não menilo. Dar-lhe-ia uma lição. Mostraria o valor próprio. Mas considerou, ao mesmo tempo, que as provações rigorosas talvez se verificassem com assentimento de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas. Mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria, talvez, a maior de todas as batalhas. Assim, compreendeu em um relance e, buscando vencer-se a si mesmo, pegou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da tônica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar a alegria. Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que eu o ajude. Gente, essa cena é de um significado muito legal. É um grande ensinamento. Porque nós, às vezes, precisamos de ajuda. Aí a gente pede ajuda. Aí a pessoa não ajuda daquela maneira, mas ajuda de outro. E o nosso orgulho, a gente fala, então desse jeito não preciso. Então desse jeito não quero. e a gente, às vezes, piora a nossa situação por conta do nosso orgulho. E o Saulo aqui, ele teve vontade de fazer isso. Mas ele falou, olha, se eu fizer isso, eu não vou ficar diferente em nada do meu pai. Então, ele precisava do dinheiro e pegou o dinheiro e falou, Sinédrio, fala para o meu pai que eu fiquei muito feliz com isso. É de uma sabedoria muito grande. E a gente percebe que as atitudes sábias trazem um conforto para a alma. E essas atitudes sábias, elas acontecem quando não há o orgulho, a vaidade. E sim, quando há estabelecido a bem-aventurança do pobre de espírito, da humildade. Gente, a gente precisa entender essas passagens. a gente precisa seguir o Saulo, vivenciando o Saulo, para que a gente também tire de nós esse lixo do orgulho e da vaidade que causa tanto transtorno em nossas vidas. E aí, o Emmanuel disse que, seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo. Mas, como fariseu, nunca ele suportaria a renovação das ideias. Então, ele sabe sobre o pai dele, mas, respeita. Com a área indiferente, tomou leve refeição e modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Então, ele já era um homem que precisa dessa privacidade. Então, ele precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos da vida. Procurou afastar-se da cidade como eremita anônimo. Buscou o campo agresto. É um ensinamento muito bacana esse aqui. Ele vai fazer agora uma reflexão de tudo o que aconteceu. Vai pensar o que falou, o que ouviu, as decisões. Ele vai pensar sobre tantas coisas para tomar uma nova decisão. Esse é um ensinamento fantástico. porque quantas vezes a gente toma uma decisão atabalhadamente. A gente toma uma decisão sem fazer reflexão, sem pensar. E a gente vai tomando uma decisão atrás da outra que muitas às vezes dá problemas. E às vezes a gente sabe que dá problema, mas mesmo assim a gente segue firme. Por quê? Por conta do orgulho. Aí a gente não quer abrir mão. e no final das contas quem é que sofre? Nós. Então, gente, que a gente medite nessas ações, que a gente faça um replanejamento nosso, das nossas atitudes, dos nossos objetivos e assim caminhemos passos firmes rumo ao nosso progresso espiritual. Muita paz. você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima. Com Berinice Lima.